Atos em Evidência Atos em Evidência Precisamos recorrer a este livro inspirado pelo Espírito Santo para confrontar, atenção, para confrontar confrontar práticas equivocadas do cristianismo Mas a questão é termos o entendimento que o primeiro dia da semana não pode ser usado de qualquer maneira Amém? Então essa é uma das convicções que deve se consolidar em todos nós de maneira que certas atividades certas situações a pessoa, nós sempre aprendemos na Bíblia isso É o dia da ressurreição Todo tratamento que a gente vê nesta igreja, nesse ministério em relação ao dia do Senhor, ao primeiro dia da semana seja a sua importância nas práticas A maneira como a igreja o trata Isso é fruto de uma convicção das escrituras Da igreja modelo para todos nós A igreja em que esta se baseia também, que é a igreja primitiva Então quando a gente olha o livro de Atos, a história da igreja primitiva Nós vamos ver que os maiores acontecimentos, os principais acontecimentos se deram no primeiro dia da semana, em um domingo Então aqui a igreja primitiva Reunida ali no primeiro dia da semana Para trazer a memória Isso que a missionária acabou de falar A morte E consequentemente Uma vez que houve a morte A gente sabe que o nosso Jesus Ele não continuou morto Então Jesus ressuscitou Então aqui a igreja é reunida No primeiro dia da semana Para trazer a memória A esse grande acontecimento Este dia, chamado domingo Não é do sol Não pode ser de Saturno Sabe por quê? Porque eles não ressuscitaram no domingo Esse dia é do Senhor É de Daquele que morreu e ressuscitou Nós precisamos ter um santo zelo Sendo com a observância do dia do Senhor E não substituir o dia do Senhor Por nenhum outro motivo Como o Senhor colocou Família Ou entretenimento Ou qualquer outra coisa que venha tirar você Do compromisso com Deus Domingo é o dia do Senhor Aí nós temos também os relatos O segmento disso Os relatos históricos Quando a gente vai para os relatos históricos Por exemplo Se fala Que a igreja primitiva Logo no seu início Se reunia às quatro horas da manhã Para fazer a festa do amor Por causa da perseguição Eles tinham que se reunir muito cedo Em um local fechado Para orar ao Senhor Louvarem e fazer a santa ceia Meu domingo não era diferente Do domingo do pastor André Batista Não A gente ficava o dia todo na igreja Vinha de manhã para cá Quando não ficava direto Ia ali na praça Comia alguma coisa e voltava Quando não era isso Ia em casa muito rápido Almoça Depois do culto da manhã Almoçava e voltava correndo Porque tinha que estar na juventude à tarde A turma sempre foi assim Pastor Celso Direto Sim senhor E era com prazer Com alegria A turma sempre foi assim 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 A turma sempre foi assim